Tem picreia, tem maminha, tem lagarto, segunda de carnes, no Bonanza é mais barato Tem alcatra, tem filé e tem patinho, tão fresquinho, tão gostoso e o melhor é o precinho Filé mignon 22,98, a sem bovino 6,79, paleta 7,29, alcatra 14,99 Filé de peito de frango sem osso rigor 6,59, ofertas válidas para o estado de Pernambuco Isso é um fato, segunda de carnes, no Bonanza é mais barato Filé de peito de frango sem osso rigor 6,59, alcançou o barato